É, muda, é muda. Isso não dá em tu, isso dá em mim. Dá aí. Abra aí pra gente ver. Fregatinho, dá de canto. Essa daqui é a marinha minha, tu vai usar também? É meu style. Tu vai usar essa daqui? Vou usar. Tem certeza? Não vou rasgar essa porra. Eu vou rasgar esse cacete. Vou passar a fada aqui, botar na gilete. Chama o galo cego aí. Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo. E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego. É a mãe. Mãe! Chegou recebido, chegou recebido. Tava aberto a porta. Se um dia que tu for preso, tu for no presídio sem ninguém saber por onde é que passou. Põe aqueles caras de Mossoró que saem o trem. Sabe que ninguém viu por onde passou. Sim, mas eu... Não, calma, rapaz. É porque eu vim, eu vim assim. Meu Deus do céu. Eu vim assim porque foi o seguinte. Eu vim... Por que tu não bate palma quando vim aqui? Eu vim... Eu vim trazer coisa boa para tu. Coisa boa da... Olha. Comprar a sua. Hã? Comprar a sua. Não, comprei não. Tenha calma, você vai botar na mão para pegar. Isso aqui. Não foi comprado. Foi ganhado. Ganhou? É, eu ganhei. É porque aqui tem duas bolsas, né? Uma bolsa e meia é minha e a outra bolsa e meia é sua. É o que é isso? É, calma, rapaz. Não tem a calma, tá curioso, é. Ganho do quem? Hein? Ganho do quem? Eu vou dizer a você quem foi. Olha. É porque é o seguinte. Não tem o canal recebido do galo? Tenho o canal recebido do galo. Não tem o canal? Tem. Não tem? Tem. Não tem aí, rodando? Caralho, tu vem essa coisa desse canal, velho. Caralho, tu vem essa puta lá, tu não sei vim. Por que tu me perguntar três, quatro, velho? Putz, eu não putaria de perguntar três, quatro, velho é a mesma coisa, rapaz. Só para comer o juiz do cara. Olha, eu posso te explicar, rapaz. Isso aqui foi o seguinte. Isso aqui foi o seguinte. O menino encontrou. E você sabe que não tem o contrato, né? A gente tem o contrato. Não tem o contrato. Que você não pode pegar. O contrato só vai vencer. Você só vai poder renovar daqui a doze anos. Que aí é quando você vai começar a poder pegar as encomendas lá. Aí o menino me viu na rua. E ele sabia do contrato. Sabia disso. Ele disse, é aqui, eu vi lá o vídeo. Eu sei que tem o contrato. Eu não posso dar diretamente ao galo. Porque a gente tem que mostrar como é que faz o serviço. Aí, ele me deu, me entregou. Agora eu vou te dar. Ele entregou a tua na rua. Entregou a minha rua. E por que ele não veio aqui em casa entregar a minha? Porque ele sabe que tem o contrato a ser cumprido. É, tem contato. É, o contrato forçado na porra de correr. Mas como é na rua, pode trazer aqui em casa. Sim, mas ele me viu na rua e me deu. Aí tu não sabe por que tu entra aqui no carro. Ah, vamos lá na casa dele que ele está em casa. Mas não pode por causa do contrato. Que contrato, contrato de cano. Não é que eu não me deu com a rapazinha. Não joga não, joga não, joga não. Segura. Não joga não, joga não. Mas segure. Não joga essa porra não. Olha, eu meti a mão na cara, essa aparatura. Então toma. Vai aí. Ele me entregou. Lembrando que... O que ele me entregou? Não, só. Para rasgar a boca, esse negócio. Tem que demorar para eu receber da pessoa. Quem me entregou foi Matheus. Matheus. Quando você abrir aí, eu vou dizer a você. Matheus de onde? Vou dizer a você de onde é. Lembrando, pronto. Essa daqui é minha. Essa daqui é uma da outra. Ah, só é sua. Só é sua uma peça. É para a gente puxar um negócio. É. Então deixa eu puxar o negócio e depois a gente vê. Depois a gente divide. Qual foi a minha que eu dividi contigo? Diga aí. Todas. Mas vai rápido. Todas. Mas tu é muito ingrato, rapaz. Tu é ingrato. Cadê? Deixa eu ver o que é. Quem mandou para você foi Matheus de Amem Style. M&M Style. M&M Style. Matheus. É. Daí. Olha o senhor conhece a minha fera. Meu filho de Valdir do Caju. Ele é filho do Caju. Lá da Senhada. É filho de Valdir do Caju. Ah, rapaz. Isso aqui eu gostei. Essa não combina contigo, não. Essa não combina contigo. Um sim, um sim. Ah, é combina contigo. Que é um urso. Não, é um sim. Tu já fosse... Porque não teve gaia, Netinho? Não já teve gaia rolando aí no meio? E aí, isso aqui é um urso. Mas eu sou o corno, né? Então, aí o urso veio até tu. Ele não mudou esse pensamento, não. Porque ele tava com o diabo no couro, não. Olha, tudo botado assim, bonitinho mesmo. Tu gosta de um negocinho assim? Netinho, olha a marca que é, Netinho. Luiz Vitor, meu filho. Tu sabe quanto é uma camisa dessa? Luiz Vitor. Tu sabe quanto é uma camisa dessa? Eu sou vente de camisa de marca. Tu sabe quanto é uma camisa dessa? É cara. É cara ou é barata? É cara. Luiz Vitor. Hã? A última vez que eu... A última pessoa que eu vim com uma camisa dessa foi a Ronaldinho Gaúcho. Da que? Como é o nome da marca? Luiz Vitor. Ah, é bonita. Pronto, essa daqui eu guardo e levo. Essa daqui eu vou botar aqui. Essa daqui também, né? E você vai usar, Netinho, essas camisas? Claro. Hã? Claro. Tu vai usar mesmo? Essa também é bonita. Olha pra aí, ambascazona. M&M style. Gostaste? Gostei demais. Tá vendo tu que eu não diga tu que o contrato é bom? Pode botar ali na minha gaveta todas as duas. Vai botando aqui que eu vou levando pra casa. Olha, levando pra onde? Hã? Tu vai levar pra onde? Tem mais, né? Tá vendo essa daí? Eita. Bermuda, bermuda. Isso não dá em tudo, isso dá em mim. Dá aí. Abra aí pra gente ver. Fregado de grão. Abra aí pra gente ver. Olha. Estilo da porra. Tu vai usar, Netinho, essa bermuda? Agora. Tu vai usar? Agora. Hã? Agora. Vou tomar banho pra descer e vou botar ela. Ih, é? É. Essa aqui também? Essa daqui eu gostei. Eita, rasgou. Coisa aqui, segura aqui que pegou. Torou. Tu, tu, tu tem respeito pro negócio dos outros, né? Essa daqui é bonita, né, Netinho? Não dá essa aqui pra eu? Isso dá em mim, não. Só dá as camisas. Ai. Dá a poxa. Dá em tudo. Dá não. Hã? Dá em tudo. Dá não. Que pena, mas as camisas dá tudinho. Tu gostasse, Netinho? Com certeza. Manda abraçar aí pra... Essa daqui é a maré minha. Tu vai usar também? É mesmo style. Tu vai usar essa daqui? Vou usar. Tem certeza? Não vou rasgar essa porra. Eu vou rasgar esse cacete. Vou passar a fada aqui, cortar na gilete. Sabe com medo de merda. Poxa. Tu gostou, Netinho? Gostei, gostei, gostei. Você tem certeza, Netinho? Gostou muito mesmo? Gostou, porque tu me deu vinho empurrado. Guarabaco, essa porra. Mete na foda. Guarabaco, essa porra. Então, eu mando... Abraço. Mando um abraço. Matheus. Matheus aí, da MM Style. Uma máquina, né, Netinho? Uma máquina aí. Vem aqui na minha casa. Como acontece essa peste no meio da rua? Digo, eu sou doce, eu vejo o galo. Não, 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 senhor. Assina e quebra o contrato. Não foda. Não quebra o contrato não. Deixa aí que eu vou guardar. Não importa, olha. Tá na minha gaveta ali. Agora tem o seguinte. É... Essa da Louis Vuitton. Ah, a gente pode fazer um negócio com ela. Eu tava pensando aqui. A gente pode vender. Vender. Porque se for da Louis Vuitton mesmo, né? Tu tá aí coçando. Como é que a gente ganha o negócio? Vai vender? Tu fumar, cheirar o suco do bote, filho? Olha aqui. Fumar, se uma coisa é vencida. Ah, entenda. Mas é presente. É presente que não se vende, não. Nesse da rua. É etiqueta. Se ela for Louis Vuitton mesmo. Ela é Louis Vuitton, que a empresa é diferenciada. Se ela for Louis Vuitton mesmo, uma camisa dessa é uns 4 mil conto, né? Oi? É uns 4 mil conto. Pode ser 40 mil. Eu não vendo nem camuleta, não. Não vendo não, Neninho? Cara, Neninho, toma 40 mil nessa. Toma 40 mil nessa camisa. Eu não vendo, não. Neninho. Ela pode ser uns 4 mil. Eu vendo não. É 4 mil conto. Eu vendo não. Tem que fazer presente, né? Neninho, umas camisas tu só vê que são... Presente? Só que eu vou usar as camisas aí. É jogador de futebol, cantor. E é? É. Isso aqui eu vou dar uma dica toda. Eu vou até parar de gravar aqui. Isso aí. Tu pode mandar fazer uma falsa da mesma. Um 4 mil conto. Tu faz umas 10 da mesminha falsa. E ainda sobra dinheiro pra tu. O que é que tu diz? Parei. Eu parei já. Parou. Parei. 4 mil conto mesmo. É uns 4 mil, uma bicha dessas aí. Eu tô dizendo a tu. Eu vendo agora eu vou por 400. Na rua. Oxe, não. Então, peraí que eu vou voltar a gravar disso, mas não, hein? Só a cadeia. Sabe quem? Aqui lá o carro tem uma aglomeração de dublês de rio. Eles compram, né? É. Eu adoro. Nino. Nino compra na mesma hora. Então pronto, tá volto a gravar. Agradecendo, Nardino. Os últimos agradecimentos. Agradecimento de presente. A gente não se vende. Não se dá. Presente não se dá. Que é presente. Presente se usa. Presente se usa. Agradecer a M.M. Style. Valeu, Matheus. Quem quiser, agradecer a Matheus. Quem quiser, entra aí. Entra aí no... No Instagram da M.M. Style. A gente tá aqui, olha. Recebido. Menino, olha aí. Luí Vitton só bife de maca. É original de maca. Você comprará, graças a Deus. Então obrigado, né? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela força aí. Beijão no galo. Tamo jogo. Essa camisa dá certo com essa bermuda. Ué? É. É. Certo. É sopa de bebê. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.